A kickboxer Pamela Douglas não sabia que estava grávida. Por isso, a holandesa participou num combate na cidade de Bebouze e foi durante a competição que se sentiu mal. Sequência de um pontapé no estômago, e começou a sangrar. Afinal, até jovem de 17 anos estava à espera de bebê e já nos 7 meses de gestação. Ainda terminou a prova e foi depois levada para o hospital, onde a filha acabaria por nascer, no dia seguinte. Apesar de saudável, a bebê precisou de passar algum tempo na incubadora, por ter nascido prematura. Pamela Woods também recuperou o bem da cesariana, mas ficou em choque. Nem ela, nem os pais desconfiavam que pudesse estar grávida.